Música Dinheiro, pelo espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 1 Dinheiro O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem Não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver Se a nossa alma permanece voltada para a divina inspiração Não tem valor para o câmbio depois da morte Contudo, é sustentáculo do progresso geral Se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade Mas pode ser o remédio ao doente A gota de leite à criancinha desamparada O teto ao velhinho relegado ao frio da noite O socorro silencioso ao peregrino sem lar Não é gerador de luz Entretanto, pode estender a fonte de ideias de consolação e de amor Em que muitas almas sequiosas de paz se descedentam Não é a base da harmonia Mas, em muitas ocasiões, consegue devolver a tranquilidade A corações paternos desalentados E a ninhos domésticos infelizes Toda vez que nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade Não permitas que o dinheiro te tome o coração Usando-te a vida Qual despótico Senhor E sim, conduzamos-lo através da utilidade Do entendimento e da cooperação Sobre os imperativos da lei de fraternidade Que nos reúne Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva No tesouro público do templo E, empregando o dinheiro para o bem Convertamos-lo em colaborador do céu Em todas as situações e dificuldades da terra Que nos reúne Amém.